E a semana que marca o início da estação mais florida do ano no Brasil também trouxe dados relevantes para a nossa nova trajetória de juros, como a Ata do Copom e o IPCA 15. E já que mencionei o início da primavera, você sabia que essa oscilação toda de temperaturas também é objeto de investimentos? São os contratos futuros de clima, que também te contaremos mais em detalhes nesse episódio do Investidor em Foco que está começando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Sabrina Lima, especialista em portfólio e recomendação aqui do Itaú, host desse episódio de hoje e é um prazer estar com vocês e certamente para manter a tradição, só apareço por aqui muito bem acompanhada. Temos convidada inédita em nosso podcast hoje, Letícia Maciel está conosco e ela é especialista em investimentos do Ion em Minas Gerais, profissional CFP, que foi extremamente bem recomendada para compor o nosso time de hoje. Letícia, obrigada pelo aceito de nosso convite, estamos felizes em recebê-la. Como você está, tudo bem? Olá, Sabrina, estou bem, obrigada. Fiquei extremamente lisonjeada pelo convite para participar do podcast. Será um prazer compartilhar as ideias e aprendizados ao lado de duas referências do mercado financeiro. Muito obrigada pela oportunidade. Boa, boa. No início eu comentei que falaríamos sobre derivativos de temperatura e imaginem quem propôs esse tema inusitado e também muito interessante para a gente. Sim, Martim Iglesias, especialista líder em investimentos aqui no Itaú. Tudo bem contigo, Martim? Tudo bem, sim, Sabrina, e você espero que sejam todos bem por aí também. Muito contente também com a participação da Letícia. Boa, boa. Vamos lá então, time. Vamos falar um pouco mais dos nossos temas de hoje. Martim, eu queria começar já com esse assunto e o tema clima tem sido muito frequente entre as pessoas, para além daquela conversa de elevador muitas vezes e aqui ampliando o escopo à medida que a gente pensa em desastres naturais, em fenômenos meteorológicos, isso acabou aumentando nos últimos anos, mas não só nesse aspecto, né? As próprias oscilações de temperatura. E é natural, dado esse cenário, que as empresas procurem formas de proteger as suas receitas, antecipando, por exemplo, o que poderá acontecer no futuro. E como a gente fala que clima também é um ponto difícil de prever, as empresas acabam apostando em diferentes cenários e assim contratos futuros, com base nas suas previsões, também são criados. A gente fala que são os derivativos meteorológicos. Martim, como é que esses investimentos funcionam? Se você puder explorar isso um pouco mais para a gente, eles acompanham algum índice? O que você nos conta sobre isso? Então, de fato, esses contratos funcionam já faz algum tempo, não é de hoje, né? Na verdade, eles funcionam até antes de a gente ver todos esses movimentos tão anormais dentro do clima. E o fato é que eles existem porque, se existem oscilações no clima, existem empresas que precisam se proteger deles, né? Então, você vê, por exemplo, uma empresa de cerveja, vamos supor assim, sei lá, se o verão não é muito quente, ela tem menores receitas, né? Vamos pensar no hemisfério norte, né? Se o inverno é quente, você tem menos receitas ligadas, por exemplo, ao aquecimento via gás, né? Então, de fato, as empresas têm uma dependência do clima para obter as suas receitas. Então, já faz alguns anos apareceram esses contratos derivativos de clima negociados na Bolsa de Chicago, tem basicamente dois, o CDD e o HDD. Basicamente, você negocia o desvio da temperatura com relação a uma média, dentro de uma determinada cidade. E aí, a empresa que precisa fazer uma proteção, o REDD, de fato, ela consegue se proteger através desses contratos. Esses contratos continuam sendo negociados, né? Recentemente, aí, vem até aumentando, de fato, a procura por eles, né? E, de fato, o volume negociado multiplicou por quatro recentemente. Ou seja, é algo bastante importante. Eu me lembro que, vários anos atrás, eu tomei conhecimento desses contratos, achei bastante interessante, incorporei dentro de umas aulas que eu dava lá na Fundação Júlio Vargas, falava sobre derivativos, e, de fato, teve um aluno que se interessou tanto, ele trabalhava na BMF na época, né? Que ele chegou a propor a criação de contratos desses para o mercado local. Mas, por diversos motivos, acabou que não se realizou e o contrato, de fato, não existe. Lá nos Estados Unidos é um contrato importante, especuladores podem operar nele também. Tem que lembrar que, dentro dos contratos de derivativos, a existência de especuladores e arbitradores é extremamente importante, porque traz liquidez para o sistema, permite que aqueles que querem fazer a sua proteção ou desfazê-la, possam fazê-la a qualquer momento no tempo, né? E, de fato, aqui a gente não conseguiu um desenvolvimento e não tem esse tipo de contrato. Ele é um contrato que não faz sentido alguma empresa daqui negociar lá, porque você tem cidades específicas nas quais os contratos são negociados, né? Então, ao contrário de alguém que pode operar alguma commodity agrícola, algum metal cujo preço é único pelo mundo, isso aqui não, né? Então, isso acaba sendo um contrato muito para as empresas que estão localizadas dentro de alguma região, Sabrina. Muito legal, Martim. E é interessante você trazer isso, de como é o mercado mais desenvolvido nos Estados Unidos, né? Então, é legal a gente ampliar o nosso horizonte de investimento, inclusive a ambragência geográfica também. E aqui eu fiquei pensando o seguinte, né? O investidor que ele deseja alocar em ativos desse tipo, aonde que eles são classificados, assim, dentro de uma visão da recomendação? Quais pontos, realmente, ele deve se atentar? Que tanto de dinheiro que eu coloco nisso? O que a gente poderia trazer nesse aspecto? Ele tem muita cara de um investimento ou de alguma coisa especulativa, tá? Acho que não tem uma alocação estrutural. A rigor, ele poderia ser algum investimento alternativo, mas, de fato, você estaria fazendo alguma oposta especulativamente em relação a como será a temperatura numa região dos Estados Unidos. Então, não é uma coisa que encaixe muito bem na dinâmica de um investidor local, né? Funciona, assim, muito mais com uma boa dinâmica de proteção para empresas que têm exposição à temperatura em determinada região, né? Então, eu até teria dificuldades de colocá-lo dentro de uma pizza para um investidor local, Sabrina. Entendido, ficou claríssimo, Martim. É bem legal a gente pensar nisso, né? Essas soluções mesmo que o mercado vai desenvolvendo para se proteger de algumas situações. E aí, trazendo para o aspecto local, assim, esse ano, o ano de 2024 no Brasil, tem sido destaque por colocar no centro das discussões a importância de lidar com essas mudanças climáticas. A gente teve, né, as enchentes no Rio Grande do Sul no primeiro semestre, tivemos logo na sequência, né, uma seca histórica no inverno, um recorde mais recente no número de queimadas pelo país. Isso tudo mostra, realmente, que as empresas e as pessoas precisam estar mais preparadas para esses eventos climáticos, para esses eventos, muitas vezes, imprevisíveis, como alguns dos que eu mencionei. E aí, a gente trouxe esse assunto, né, ao longo de vários episódios aqui no Investidor em Foco, justamente porque o clima pode influenciar muito diretamente até na nossa saúde financeira e nos nossos investimentos. E puxando, então, Letícia, para a conversa, talvez o investidor, ele não faça muito essa correlação entre clima e a própria carteira, né? Mas como que isso pode se manifestar? Você poderia dividir um pouco com a gente, Letícia? Claro, Sabrina. A correlação entre o clima e a carteira de investimentos, ela deve ser considerada e está relacionada ao impacto que as mudanças climáticas e as condições meteorológicas podem ter sobre os setores e ativos específicos. Para um investidor que busca a diversificação de ativos, Sabrina, o clima deve ser um fator importante a ser considerado, porque diferentes indústrias e mercados reagem de maneiras distintas a esses eventos climáticos, como setor de energia, o agronegócio, companhia de seguro e até mesmo na cultura e lazer. E nesse ponto, a transição para uma economia mais sustentável de baixo carbono está criando oportunidades de investimentos em áreas como a de energias renováveis, o setor de tecnologia e inovação também, que desenvolvem soluções ali para reduzir o impacto ambiental ou até melhorar a resiliência contra esses eventos climáticos. Por fim, acredito que é importante integrar o risco climático na estratégia de diversificação de ativos, porque tem se tornado importante até mesmo pela pressão inflacionária que isso pode gerar. Quando há escassez de bens agrícolas ou aumento nos custos de energia, devido a esses fenômenos climáticos, isso pode gerar uma pressão inflacionária. Se o clima afeta severamente a produção agrícola, por exemplo, os preços dos alimentos podem subir, impactando também na inflação. E, obviamente, se existe um impacto forte na inflação, o Banco Central pode aumentar as taxas de juros para ter esse controle. E, assim, trazer na conversa também ativos atrelados à Selic. Lembrando que é de importância extrema que o investidor ter uma reserva de emergência, uma reserva de liquidez, ainda mais para esses eventos adversos. E esse ponto está totalmente conectado com os ativos pós-fixados. Boa, claríssima. Interessante a gente ver como há uma engrenagem funcionando, porque, às vezes, essas questões do clima aparecem distantes da gente, mas é o que você trouxe. Existe uma implicação que pode ser muito direta, em alguns momentos, na própria classe de inflação, e também nessa questão de eu ter uma reserva para emergências e ir na classe de pós-fixado. E, até pensando, Letícia, nessas duas classes, pós-fixado e inflação, o investidor que está nos acompanhando, quanto ele deveria ter em cada uma dessas classes? O que a gente pode levar nesse sentido de orientação, de que talvez eu não tenha essa classe ainda na minha carteira, quero ter, quanto eu coloco, o que a gente conta para o investidor nesse sentido? Perfeito, Sabrina. Eu considero essas duas classes indispensáveis quando falamos de carteira de investimento. devido ao cenário e aos ciclos econômicos. A exposição a elas vai variar de acordo com o perfil de cada investidor, porque, na nossa recomendação, para uma carteira de construção de patrimônio, a gente tem dentro do perfil conservador 85% em pós-fixado e 5% em inflação. Quando falamos do perfil moderado, já temos 51% em pós-fixado e 12% em inflação, e nas carteiras arrojadas e agressivas, recomendamos 18% em 1% em pós-fixado e 19% em 20% em inflação, respectivamente. Acredito também que vale ressaltar que, para considerar o perfil de investidor, a gente considera não apenas o apetite a risco, mas também a necessidade de liquidez do investidor. Legal, interessante. E aí, então, a gente vê a presença dessas duas classes em todos os perfis, com os percentuais variando, de acordo com a nossa alocação tática, como que isso vai mudando ao longo do tempo. E aqui, até, Martim, na nossa visão da recomendação, a gente segue com uma visão positiva, que é o mais um que a gente fala, em ativos atrelados à inflação. O que isso quer dizer mesmo? Então, até me vem a questão, com a alta da Selic que a gente abordou, inclusive nos últimos episódios do podcast, a gente não deveria ter um mais um, num pós-fixado também? Como é que funciona tudo isso dessa alocação tática? Acho que é uma boa pergunta, viu, Sabrina? Continuamos, em primeiro lugar, com a visão mais um para os ativos atrelados à inflação, porque o principal motivo aqui nem é tanto a aceleração dos índices de inflação, não é exatamente isso, até comento depois do IPC15, que veio até um pouco abaixo das expectativas do mercado, mas o motivador principal são os juros reais, que a gente está vendo nesses títulos. Então, eles estão trabalhando com juros reais na casa de 6,30, 6,40, acima da inflação, o que é algo extremamente interessante, que você não vê pelo mundo com muita facilidade, ainda mais num título público, com um baixíssimo, quase inexistente risco de crédito. Pode ter volatilidade, risco de mercado, mas o risco de crédito, basicamente, ele é triplo A, inclusive pelo acordo da Basileia. Então, de fato, continuamos com essa visão, o investidor que aplicar nisso vai ter ganhos reais, então esse é o grande motivador. Agora, você comentou uma coisa interessante, os pós-fixados estão muito bem também. Se a gente pensar que a nossa visão é que a Selic vá ter 12%, e só começa a cair no segundo semestre do ano que vem, 12% já chega no início do ano que vem, com mais uma alta, termina esse ano 11,75, tem mais uma alta no início do ano que vem, e começa a cair só no segundo semestre. A gente vai ter uma taxa Selic, por exemplo, nos 12 meses para frente, de algo perto de 11%, 11,5% na média, que é bastante alto. Se a gente pensa que a inflação está na casa de 4,5%, digamos assim, nós estamos falando de 7 pontos de juros reais no ativo, aí sim, com baixíssimo risco de mercado, além do baixíssimo risco de crédito. Então, certamente, é um investimento bastante interessante, mas a gente não classifica muito com mais um no pós-fixado. Ele, basicamente, é a fonte de caixa, ou seja, toda vez que a gente aumenta a exposição a alguma classe, sei lá, como a gente tem indexado de inflação, eventualmente bolsa, eventualmente alguma outra classe, a gente retira e diminui, basicamente, a exposição aos pós-fixados. Então, a gente não trata exatamente da mesma forma do que os outros, é como se fosse o colchão de liquidez. Mas se fosse para fazer, de fato, uma classificação, eu diria que a gente poderia estar, de fato, com mais um, porque, pelo menos, nos próximos 12 meses, a partir de agora, teremos uma rentabilidade bastante importante em termos reais, inclusive nessa classe aqui. Então, sei lá, se a gente tem 7 pontos de juros reais no pós-fixado, por que a gente gosta dos 6,40 dos indexados da inflação, que é menor, a gente gosta, porque os indexados da inflação permitem esse juro real por algumas décadas, dependendo do papel. Então, você garante uma taxa de juros alta por períodos muito, mas muito longos. Então, acho que é por isso que é a nossa preferência pelos indexados da inflação, Sabrina. Ficou claríssimo, Martim. E até falando nesse sentido, dos indexados da inflação, a gente teve, recentemente, essa semana especificamente, mais um dado de inflação saindo, dessa vez o IPCA 15, que a gente costuma falar que é uma prévia do IPCA, ele pega um período diferente. Como que veio esse número, Martim? Veio acima, abafo, em linha com as expectativas? Como que foi? É isso, Sabrina. Tivemos o IPCA 15, que veio abaixo das expectativas. Então, o número foi positivo, 0,15%. Não foi que nem o IPCA que tinha vindo o número negativo, mais abaixo das expectativas, que estavam na casa de 0,28%, alguma coisa nesse sentido, pela mediana das expectativas. Existem, sim, pressões inflacionárias, existem preocupações, particularmente em relação ao câmbio, também em relação ao impacto, eventualmente, do fogo que tem atingido também uma boa parte do Brasil. Mas, de qualquer forma, a inflação veio um tanto abaixo das expectativas, mas isso não descaracteriza o fato de que a inflação está pressionada nas janelas de 12 meses, que é uma preocupação, e também não descaracteriza essa visão positiva dos títulos indexados à inflação que continuam pagando esses juros reais que eu acabei de comentar, Sabrina. Entendido, entendido. É importante a gente pensar nisso. O dado de um mês, ele não deve ser utilizado unicamente como direcionador, ou ele vir acima ou abaixo, enfim, das expectativas, não muda necessariamente uma trajetória em curso. E até, Letícia, trazendo um pouco da visão do cliente, imagino que, em geral, os clientes acompanham esses dados de inflação e, por vezes, até os utilizam como benchmark para a performance das carteiras. Você que está aí na ponta, que lida com o cliente, percebe isso, esse acompanhamento da inflação, que talvez seja algo mais próximo do dia a dia deles e, principalmente, utilizando isso como benchmark da carteira. E aqui, só adicionando mais um ponto, imagino que entre muito do seu trabalho também dessa explicação de como utilizar um dado mensal numa visão um pouco mais ampla. Coloca um pouco sobre esse assunto para a gente. Exato, Sabrina. Hoje, os investidores têm como principal benchmark, que é o índice de referência, dois índices principais. a inflação com o IPCA e a taxa de juros com o CDI, que são dois impactos frequentes no nosso bolso. E considerar a inflação em uma carteira de investimentos é crucial para preservar o poder de compra no longo do tempo e garantir que os retornos superem o aumento do preço. Nesse aspecto, é importante relembrar o conceito até de ganho real, que a gente falou ao longo dessa conversa, que é efetivamente o ganho acima da inflação. Então, pegamos ali o retorno nominal, descontamos a inflação e temos o ganho real. E a inflação, ela pode corroer os rendimentos da carteira ao longo do tempo. Por isso, é importante adotar estratégias que incluam esses ativos capazes de proteger o investidor contra esse fenômeno. E também, como você trouxe, pontuou muito bem, é fundamental o entendimento de comparar a rentabilidade com o índice ao longo do tempo e não em meses isolados. Por exemplo, no mês passado, a gente teve um dado de inflação levemente negativo, que fechou ali em menos 0,02. E nesse mês, como a nossa prévia de inflação, o IPCA 15, já veio aí com um dado positivo. Então, é bem bacana que o investidor tenha janelas de mais médio e longo prazo para trazer essa comparação e não se assuste. Tem ali, eu gosto de falar muito com meus clientes, uma dor de barriga com um dado isolado em determinado mês. Exato, muito bom esse ponto, porque senão o cliente, o investidor que está nos acompanhando, pode se tornar muito reativo a qualquer dado mais de curto prazo, sendo que a própria carteira foi estruturada para uma construção de patrimônio, então, para não haver realmente esse descasamento do horizonte de análise e de construção da carteira. Muito bom. E além do IPCA 15, gente, essa semana a gente teve também a ata do COPOM, da última reunião do Comitê de Política Monetária. A gente sabe que essas atas são bastante importantes, são documentos que mostram para o mercado financeiro mais detalhes sobre as decisões que foram tomadas. A gente teve alguns episódios nas últimas semanas falando sobre a super mega quarta das decisões que nós tivemos, mas uma informação que era esperada era justamente a ata. E aí, Martim, o que você, o que o mercado achou da ata que foi divulgada essa semana para a gente? Eu entendo que a ata não trouxe surpresas em relação àquilo que já tinha sido colocado dentro do comunicado. Então, sempre existe essa preocupação, mas, de fato, o que aparece ali é um balanço negativo, ou seja, com a possibilidade de subir a inflação, preocupações em relação ao aspecto fiscal aparecem bastante claras ali, preocupações em relação à aceleração da inflação, particularmente numa economia bastante aquecida e esse aquecimento também tem a ver com o impulso fiscal, com o gasto do governo, um mercado de trabalho bastante apertado, ou seja, com taxas de desemprego bastante baixas, o que ajuda a desenvolver pressões inflacionadas caso elas ocorram. Então, a necessidade da elevação das taxas de juros, no meu entender, fica clara e não fica muito claro exatamente qual será o ritmo dos próximos passos, mas o que está claro sim é que esse aqui não foi um passo isolado do Banco Central, ele deverá continuar neste movimento até ter mais tranquilidade em relação à evolução da inflação e até ter a certeza de que ela começa a se afastar do teto da meta que é ali ou muito perto dali onde a gente está trabalhando hoje, Sabrina. Você acha que tem mais algum ponto? Não, pelo que eu vi do documento é justamente isso, eu acho que ele reforça a expectativa de que o próximo movimento do Copom vai ser de alta, mas realmente, dependendo dos dados, termo que a gente usou em alguns momentos, mas eu acho que é bem em linha mesmo do que a gente já estava esperando sem grandes novidades. E até nesse sentido, assim, Letícia, é bastante natural que o investidor, como a gente conversou hoje também, foque nos ativos pós-fixados, a gente colocou um pouco dessa questão do ganho real, do tamanho disso nas carteiras, falamos também das expectativas para os próximos 12 meses, mas, assim, é impossível a gente falar de investimentos e não trazer novamente a ideia da diversificação. E aí, Letícia, assim, é bastante importante, mais uma vez, que o investidor não deixe de lado a diversificação e a sofisticação nos seus portfólios, né? Sem dúvida, Sabrina, é sempre significativo trazer na memória do investidor a importância da diversificação visto ciclos econômicos. Na pandemia, por exemplo, a gente viveu um ciclo forte de baixa de taxa de juros e uma necessidade de aumento do assistencialismo, que gerou um cenário de Selic a 2% ao ano e uma inflação média maior do que 10% ao ano. O cliente que estava concentrado na classe de pós-fixados viu seu poder de compra diminuir consideravelmente. E, além dessas duas classes, mais voltadas à renda fixa, também é válido salientar ao investidor a importância de ter outras exposições na carteira, como a classe internacional, multimercados, renda variável, pré-fixado, obviamente, sempre respeitando o perfil singular de cada investidor. Excelente, excelente, Letícia, claríssimo, a gente sempre traz a questão da diversificação do momento disso ser feito ao longo do tempo mesmo. Bom, gente, falamos de IPCA 15, falamos de ata do Copom, e aí eu queria saber se a gente tem palpite sobre o que falaremos na semana que vem, o que a gente tem na agenda de indicadores, quais são os palpites de vocês? Sabrina, na próxima semana a gente tem bastante dados relevantes ali do mês de agosto do Brasil, a gente tem o superávit orçamentário e o PIB na segunda-feira, produção industrial na quarta, dados da balança comercial na sexta, e falando de visão mundo também, nós temos o PMI industrial da China já no domingo, na segunda-feira iniciamos aí com o discurso do Jeremy Paul, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos que pode dar ali sinais sobre o caminho da política econômica e dados de seguro, desemprego, e emprego nos Estados Unidos também, na quinta e na sexta, que são super importantes. Deixa eu destacar mais um aqui, Letícia, que é o PMI, teremos PMI dos Estados Unidos e o PMI para mim é um indicador que sempre é importante, mas particularmente, eu entendo que ele se torna particularmente mais importante, porque é um indicador de atividade, mas é um indicador antecedente, que ele captura a visão futura dos gerentes de compra, o caso do PMI é isso, o índice dos gerentes de compra, que portanto projeta ou tenta visualizar quais são as expectativas da atividade econômica no futuro, e a gente está muito atento a isso, o PIB, por exemplo, é um indicador sobre o passado, se avalia isso, o PMI é um pouco sobre como deverá se comportar no futuro, e é muito importante nesse momento em que a gente precisa ver e ficar atento como será a evolução da atividade econômica nos Estados Unidos. Esse aí vai sair na terça-feira. Que legal, que legal a gente ter essa dupla visão, alguns indicadores que são retrospectivos e outros que são prospectivos, então semana que vem cheia teremos muito conteúdo para trazer aqui no nosso podcast. Mas bom, pessoal, por hoje vamos encerrando por aqui. Letícia, muito obrigada pelas suas valiosas contribuições. Aqui só abrindo um parênteses, a quem nos ouve, há no Ion pessoal do Itaú, uma premiação para os especialistas de destaque chamada Ion Awards, e o nome da Letícia está sempre por lá, então sorte dos seus clientes terem sua assessoria, e nosso também, de ter você aqui com a gente nesse episódio de hoje. Muito obrigada, Letícia. Sabrina, sou eu que agradeço. Muito desculpa te atravessar, mas eu queria fazer também meus agradecimentos da Sabrina, foi uma alegria, um prazer enorme estar aqui com você. Sabrina, Martim, sou eu que agradeço, foi uma honra estar ao lado de vocês, do professor Martim, da Sabrina, foi uma honra. Obrigada, obrigada, Martim, a gente fala que a gente sempre deve buscar aprender coisas novas todos os dias, hoje eu já dei um cheque ali no Tapago, aprendi mais sobre os derivativos de clima, de temperatura que você trouxe. Obrigada mais uma vez, Martim, a gente se fala semana que vem. Até. Bom, e a todos que nos acompanharam, agradeço os minutos conosco, compartilhem esse episódio, e eu vejo vocês não apenas no meu Instagram, mas também no próximo episódio do Investidor em Foco. Até a próxima, pessoal. Tchau.